Se você tem dificuldade em criar conteúdo para o seu blog, seja qual nicho que for, vou te dar uma dica hoje para você aprender a criar artigos para o seu blog em cima dos anúncios que estão aparecendo no seu blog ou que estão aparecendo nos seus concorrentes. Essa é uma dica rápida e bem simples de você implementar. Se você tem um blog com anúncios do Google Adsense, você pode entrar nos seus conteúdos, nos seus artigos e dar uma olhada no tipo de anúncio que está aparecendo. Por exemplo, um nicho de carros. Nesse blog aqui, aqui em cima aparece um anúncio gráfico e ele está escrito singular financiamento em negrito, a chamada dele, título principal. Depois, veja o valor da parcela do seu próximo carro. É o anúncio do iCarros. Principalmente as empresas grandes, elas investem muito em testes de anúncios, testes de copyright, testes de escrita voltada para chamar a atenção de quem está passando pelo anúncio. Simular financiamento. Se a pessoa está em um blog de carros, pode ser que ela esteja interessada nisso. E aí, quando ela bate o olho de simular financiamento, ela vai ler o restante. Veja o valor da parcela do seu próximo carro. Se ela tiver interesse, ela vai clicar aqui. Então, você pode testar, criar um artigo com esse título, com esse assunto. Porque se eles estão anunciando, é porque tem pessoas interessadas. Então, você pode criar um artigo baseado nisso de aprenda a simular o financiamento do seu próximo carro usado. Como simular o financiamento do seu próximo carro zero quilômetro. E algo assim. Você pode ir para o ferramento de palavra chave primeiro. Como, por exemplo, o B-Suggest. Conferir se tem realmente uma busca grande e trabalhar em cima disso. Eu gosto, particularmente, mais dos anúncios de link. Eles dão ideias melhores. Então, aqui, novamente. Simular financiamento. Veja o valor da parcela do seu próximo carro. Confira essas outras ofertas. Chega a hora de ter seu reino de quiz com parcela de R$ 499. E aí, você vai vendo o que interessa ou não para você. Ah, eu estou mesmo querendo fazer um post lá sobre o novo Renoquid 2019, 2020, ou 2020, 2020. Isso aqui pode também te dar uma ideia. Vai te dando ideias de conteúdo. É uma maneira muito melhor de você ficar esperando o que os grandes players, o que os grandes sites do seu nicho estão publicando. e apenas replicar o que ele já escreve, mesmo que você escreva com suas palavras. Dessa maneira, você pode fazer um conteúdo à parte. Esse blog aqui, ele só tem mesmo anúncios gráficos. Então, às vezes, fica meio difícil. E o anúncio gráfico, você tem que estar realmente navegando muito pela internet, só pensando em carros, para que ele também apareça aqui. Para que ele só apareça carros aqui para você mesmo. Esse anúncio aqui já é diferente. Nesse aqui, eu pesquisei sobre a tabela FIP. Aí, apareceu esse blog. E apareceu aqui, ó. Novo Renault Sandero. O novo Sandero é feito de suas escolhas. Muitos carros, hein? Você pode também se basear nisso, pensar nisso aí, para poder criar o seu conteúdo. Pode até acessar o anúncio. Se não for no seu blog, você pode clicar no anúncio. Entrar lá na landing page aqui do novo Renault Sandero e dar uma analisada para ter ideias de conteúdo. Pode ir anotando isso, tirando prints. O bom desse blog aqui também é que ele, além dos anúncios gráficos, ele também tem anúncios de link. Então, te dá outra ideia. Se você ainda não falou sobre... Se o seu nicho é carro, se você ainda não falou sobre a tabela FIP, ele te dá uma ideia aqui. Tabela de carros usados, veículos usados, tabela de preços de veículos. Então, ele começa a te dar algumas ideias que você pode ir anotando. Eu peguei como exemplo aqui o nicho de... nicho de carros, mas, claro, você tem que trabalhar em cima do seu nicho, tá? Aqui já é um anúncio gráfico também. Aproveite o carnaval de Toyota novo. O carnaval até já passou, nem devia estar mais vinculando esse anúncio. Às vezes as grandes empresas têm muito dinheiro, né? Acaba... Acaba deixando o anúncio rodar, que já está fora do contexto. Olha, outro anúncio de links, tá? Tabela FIP pela placa do carro. Olha, se tem isso aqui, é porque alguém procura por isso. Se você pegar isso aqui e procurar lá, colocar lá no Ubersuggest, mesmo que dê poucas visitas por ser uma busca de cauda longa, várias palavras, mas com certeza vai ter buscas e talvez tenha até um CPC legal, tá? Tabela FIP pela placa do carro. Então, talvez, se você já tenha até escrito algum conteúdo aí no seu... Você tem um blog nesse nicho, já tenha escrito algo sobre tabela FIP aí no seu blog. Mas talvez você não escreveu sobre isso. Tabela FIP pela placa do carro. Muitas vezes não é nem escrever um novo conteúdo, mas ele vai te dar ideias também para você incrementar um artigo que você já tem. Talvez você tenha um artigo explicando o que é a tabela FIP, e aí você pode ir lá e colocar um cabeçalho, um H2 lá. Tabela de carros usados, explicar um pouco sobre isso. Tabela de preços de veículos, explicar. Tabela FIP pela placa do carro, explicar se é possível ou não. Eu acredito que não. Tabela FIP não é para isso. A tabela FIP é mais ou menos para você procurar pelo ano do carro, modelo, ano e tudo, para você saber o preço do seu carro usado. Mas tem pessoas procurando por isso. Aí você pode colocar que isso talvez vai te ajudar lá na frente. Claro, quanto mais você navegar dentro desses sites, isso aqui vai mudando. Fiquei aqui em tabela, mas deixa eu ver aqui outro artigo aqui dentro. Chevrolet Cruze 2020, novidades e lançamento no Brasil. Vamos lá. Cruze 2020 no Brasil, ficha técnica Cruze Premier 2020, Chevrolet Cruze, mudanças Cruze 2019 e 2020. Isso te dá ideia para, tanto para você criar o artigo, tanto para você pensar no tema. Ah, eu vou escrever então sobre Cruze, novo Cruze 2020. Como te ajuda também a você desenvolver o artigo, desenvolver o conteúdo. Você pode ir usando isso aqui como cabeçalhos ali, H2, H3, isso vai te ajudando a encher o conteúdo. Ficha técnica Cruze Premier 2020. Aí vem os anúncios de imagem, geralmente eles não ajudam muito. Eu estava pesquisando antes sobre viagem, e aí eles já começam a me mostrar anúncios mais voltados realmente para minhas pesquisas anteriores, apesar que eu não estava pesquisando para viajar para Croácia. Mas ele me mostrou aqui, sabe lá, vai que eu mudo de ideia, quero ir para Croácia. Então está aí, só mais um aqui. Fiat Promo, o carro mais popular. Sedã popular. Aí, oferta Fiat Mobi, compra agora o seu Fiat Mobi com direção elétrica e muito mais, você pode pensar em algum conteúdo assim. Então, ele vai te dando ideias. Então, se você está bloqueado, você vai achar que escreveu tudo o que tinha para escrever sobre o seu nicho, entra primeiro no seu próprio blog, dá uma analisada, depois entra nos blogs dos concorrentes e vai anotando isso, tá? Fiat Cronos 2020, HGT, ficha técnica, carro popular 2020, preço. Tem gente procurando por isso. A pessoa que é um carro popular e quer saber um comparativo dos preços. Está aqui, mostrando isso. E por aí vai. Você vai fazendo essa pesquisa, vai anotando, depois você vai ter muito conteúdo. Oferta especial do Fiat Mobi, pode te ajudar também. E aqui também. Começa o ônibus de carro zero quilômetro, o canal de conquistar seu ônibus zero quilômetro, Sandero a partir de 42 de 1990. Eu acredito que, como eles testam, como eu falei, as grandes empresas, elas têm um orçamento grande de marketing, de publicidade. Então, elas têm que fazer testes para ver o que está funcionando. Se eles estão colocando aqui o preço, é porque funciona. Apesar que tem um erro grave aqui, para eu que sou de marketing, aqui está um preço a partir de 42 de 990 e na imagem está o preço a partir de 43 de 990. Então, eles estão fazendo vários testes aqui e não controlaram bem isso aí e acabou dando esse erro aqui. Mas, vamos lá. Então, você pode testar, às vezes, se você faz algum review sobre algum carro, testar qual é o preço do carro. e ver se isso aumenta as suas visitas, principalmente, se você trabalha também com tráfego pago, porque coloca lá no Facebook, coloca o preço, a pessoa bate o olho, caramba! Tem um Renault Sandero a partir de 42 de 990. Deixa eu dar uma olhada. Teoricamente, é um dos carros mais baratos do Brasil, com esse preço. Aqui, o anúncio está aparecendo também. Discrepância aqui com a imagem. Vamos lá. Carro-sedã comparativo. Veículo-sedã mais econômico. Então, tudo isso vai te dando tanto ideias de um novo conteúdo como ideias também de como desenvolver o artigo. Comparativo de sedã médio 2019. Comparação entre carros-sedã 2019. Claro, isso está em 2020, você vai substituir aí para 2020. Veículo-sedã mais econômico. Bom, esse da Mitsubishi aqui não fala nada. Só bota Mitsubishi Outlander. Ajuda muito. Oportunidade Logan. Chegou a hora de ter seu Renault Logan com taxa 0 em 36 vezes ou parcela. Taxa 0 em 36 vezes ou parcela de 549. Você pode testar isso também. Dá para fazer muita coisa. Acho que deu para pegar a ideia. Deu para pegar a ideia que estou passando aqui. E comece a pesquisar no seu nicho. Depois você me fala aqui nos comentários se ajudou, se melhorou os seus resultados. Se te ajudou a desenvolver novos conteúdos ou se não. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Ajuda muito o canal. Vai me animar a fazer mais vídeos assim. Passando dicas que eu só passo geralmente para os meus alunos dos meus cursos fechados. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para se inscrever. Clica também no sininho do lado para você receber por e-mail via o YouTube quando eu publicar novos vídeos aqui. Você poder vir e pegar essa dica logo. E se você gostou muito do conteúdo, se ele te ajudou, compartilhe esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais e nos grupos que você participa. ficando por aqui qualquer outra dúvida relacionada com o que eu falei aqui, basta você deixar aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Grande abraço e até a próxima dica.